Música Teve início ao meio dia de ontem no Colinas Clube o baile de Onolulo Essa festa foi a segunda prévia do carnaval do grupo Mexa-se em parceria com o Colinas Clube O evento que contou com a presença de muitas pessoas exibia na sua ornamentação palmeiras, arranjos de flores e muita cor Logo de início uma feijoada foi servida aos brincantes Em seguida, para dar início ao baile, desfilaram a rainha e a princesa do grupo Mexa-se 2012 Música Por fim, os foliões passaram para o meio do salão e dançaram à vontade É bom lembrar que esse é só um aquecimento para os dias de carnaval que virão Porém, no que depender dos brincantes, esses dias serão de muita animação A graça que a senhora está achando o carnaval do Havaí é excelente Muito bom O que a senhora espera para os próximos dias? Que aumente o grupo, que as pessoas saiam de casa e virem brincar Carnaval é só três dias Então, todo mundo vem brincar Brincar com amor, com alegria Dona Maria da Graça, o que a senhora está achando o carnaval do Havaí? Ótimo, ótimo Eu participo de novo Alegria foi o que não faltou na festa do Havaí Pessoas de todas as idades reunidas ao som das tradicionais marchinhas carnavalescas Além dos colares havaianos e sarongues Máscaras, perucas coloridas, óculos, enfim Criatividade foi o que não faltou Um dos objetivos do grupo é principalmente com a valorização da tradição E o resgate das nossas heranças culturais Tudo que defende a cultura, as tradições da terra, as raízes da terra Tem o nosso apoio total Muito importante para que mostre à juventude o que realmente é o carnaval Essa é da maior importância, essa parte cultural para a juventude E para a turma que não é jovem Faz relembrar e recordar os grandes carnavais É o povo em geral também deve sentir-se satisfeito Por ver resgatar a cultura colinês Partindo dessas senhoras, desse grupo de pessoas Que amam realmente a cidade Que amam as tradições, as raízes culturais colinês Como já dizia Fernando Pessoa Tudo vale a pena quando a alma não é pequena Parabéns a todos nós colinenses Por essa iniciativa grandiosa e valiosa Muito obrigado Colinas Clube está de parabéns junto com o grupo Mexense A partir do momento em que resgata a cultura do povo colinense E é um amor para o povo de Colinas Para as pessoas que vêm conhecer juntamente com o pessoal do passado Resgatar essa memória Isso é gostoso, isso de brincar O que você está achando do carnaval 2012? Qual a expectativa? E o que você acha dessa parceria do Colinas Clube com o Mexes Na tentativa de resgatar o carnaval tradicional? Eu acho uma tentativa maravilhosa Eu acho que é uma boa oportunidade para o colinense Resgatar o carnaval tradicional E o grupo Mexense está dando essa oportunidade Iniciando no domingo passado No final de semana passado Com a festa do Vermelho e Preto Que foi uma festa boa Que a sociedade colinense Pôde estar prestigiando o grupo Mexense E hoje, mais uma vez A sociedade colinense está aqui no Colinas Clube Prestigiando o grupo Mexense Com a feijoada do Havaí Uma feijoada no Havaí E eu espero que esse momento Se repita outros anos Que as pessoas em Colinas Possam ter o privilégio De estar participando de uma festa Tão boa como aconteceu hoje Essa parceria é muito interessante Para a gente aqui na nossa cidade Porque na minha época de Fulião Quando eu era mais nova Sempre eu brinquei o carnaval de clube Minha turma naquela época E nós temos que reviver tudo isso Voltar novamente Estar precisando da nossa cidade Desse carnaval de clube Dessa parceria Esse grupo Mexense É muito importante Essa parceria do Colinas Clube E só tem a ganhar O povo colinense Com essa Mais uma nova atração Para o carnaval de colinas Estou achando que está Assustindo efeito Porque as pessoas Do Mexa Todo mundo está se mexendo Para que esse carnaval Carnaval Se torne um carnaval É antigo Um carnaval tradicional Para resgatar Porque hoje não tem mais Aquele carnaval de fantasia Carnaval de rua Tem que haver Este carnaval tradicional Após o sucesso Das prévias carnavalescas Do grupo Mexa-se Colinas Clube Os foliões estão mais Que preparados Para os dias de carnaval Propriamente dito Questão de 17 a 21 de fevereiro